Olha o Renan Veículos também aqui no Hiper Saldão e financiou BV, taxa a partir de 0,57, primeira parcela para o ano que vem, 120 dias de carência Oferta, preço bom na tela, agora para você conferir Dá uma olhada aí, esse aí é um Honda Fit 1.5 EX automático câmbio borboleta Show de bola o carro 2014 por R$ 43,900 Agora um Palio Atrativ 1.0 completo, olha o preço dele R$ 26,900 Agora um Gol, esse é um G6 1.6 completinho também, flex por apenas R$ 29,900 E vamos aí com esse Renault, é um Megane Grand Tour, tá? Um Dynamic 2012 1.6, ele é flex também, completo por apenas R$ 26,900 E vamos fechar com essa Space Fox, um Trendline 2019 completinha 34 mil quilômetros originais por apenas R$ 48,900 Manda o WhatsApp para o Renan Veículos e aproveite o Hiper Saldão Manda o WhatsApp para o Renan Veículos e aproveite o Hiper Saldão